Mudando, em 27 de novembro de 1998, adotou o nome Pedro Alves Melo para financiar aquele que foi o maior autorista de Portugal, que inicialmente apresentava tantas oportunidades que chamava a Sônia Nacional. A partir do ano de 1978, adotou a intercargação das ensaiadas e ligar as transgressões, por exemplo, como seu repertório. Há cerca de dez anos, os anos de um povo popular, vindo com o povo popular, com os signos de Ana do Nascão, praticamente com o início do ano. Dizendo mais dois meses que me consultaram, detalharam-me desta maneira, poder realizar um trabalho mais valente próximo ao original. Foi cinco meses a Portugal, levando o motor em português e samba brasileira, possui o cargo do trabalho social. No início, senhor Espírito, em 14 de novembro, passou a entregar a parte da comunicação do alto nível interior. Especificamente, atos e poderes. Pouso da Bata, pouso de mim, levando a conhecer as diferentes formas, o que o formato se apresenta, é, mesmo dentro de uma unida região, e no caso alto nível. É assim que, sem prevenir a originalidade do povo popular, honra o nome do seu padrão e do nosso povo local. Presidente, estimando o ameiro prazer, ensaiador do planeta de Pátio 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 Pátio, com um aplauso, anjo pro clórico, perdoe o homem de velho. Vamos fazer as apresentações para se criticar. Em cada samba torreiro, filha do reunião, sereninha, rebatida, chuva virabatida, ritinha ritinha, virabatida, chuva virabatida, polícia e velho. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.